Comece por triturar meia cabeça de brócolos. Numa frigideira, coloque uma colher de sopa de azeite, dois dentes de alho e os brócolos. Tempere com sal, junte meia colher de café de cominhos e meia colher de café de curcuma. Acrescente 120 gramas de atum conservado em água e deixe cozinhar. Junte 50 gramas de queijo mozarela ralado e 50 gramas de queijo quark e reserve. Use 4 folhas de massa filo e corte cada uma em 4 no sentido longitudinal. Coloque um pouco do preparado em cada canto e dobre em forma de triângulo, continuando a dobrar até ter a forma da chamuça. Leve as chamuças ao forno durante 10 minutos a 200 graus. Para o vinagrete, junte 2 colheres de sopa de azeite, vinagre balsâmico a gosto, 1 colher de café de mel, pimenta e sal. Misture tudo muito bem e tempere uma salada de agrião e morango. Sirva as chamuças com a salada e desfrute desta refeição super saudável.